O sindicato eram duas salinhas lá na Sociedade Mineira de Engenheiros, alugadas na Sociedade Mineira de Engenheiros. Essa salinha era o seguinte, tinha uma sala que seria a sala da diretoria. Era uma mesa e duas cadeiras, nem cabia a diretoria toda lá, que eram três pessoas. E a outra sala contígua era a sala dos funcionários, tinham duas mesas, tinham três funcionários, um ficava em pé, esperando, um levantar para poder trabalhar ali. Essa situação nós vivemos durante, seguramente, uns seis meses. E o que foi pior, nós enfrentamos a nossa primeira batalha sindical, que foi a demissão dos engenheiros da UZIMEC. Assim, sem nenhuma estrutura no sindicato, essas pessoas, esses engenheiros foram lá atrás do sindicato, para saber o que o sindicato ia fazer. Olha, primeiro, o sindicato nunca, não tem e nunca teve, né, poder de rever uma decisão de demissão. Poder legal, né, tem o poder político de fazer pressão. Esse sim, esse é legítimo e é válido. Foi o que nós fizemos. Claro que nós não tínhamos a menor experiência desse tipo de coisa, né. Então, foi uma situação constrangedora. E mais, tivemos que fazer uma assembleia desses engenheiros demitidos, eram cerca de... Cerca de 200 pessoas ao todo, né, compareceram lá na Sociedade Mineira de Engenheiros, no auditório da Sociedade Mineira de Engenheiros, que a gente, por alugar as salas, teria, entre aspas, o direito de usar daquele auditório, ele nunca tinha sido usado e passou a ser usado, né, porque o sindicato estava usando realmente e efetivamente aquele auditório para as suas atividades. Eles não gostaram muito, né, porque o papel da SME nessa ocasião era muito um papel, assim, empresarial, né, então, eles não estavam a fim de discutir demissão de engenheiro, questão de emprego, salário mínimo profissional, não tinha nada disso. Mas o fato é que nós tivemos esse embate e aquilo ali foi, digamos assim, o estupim para que a gente saísse da SME, saísse de lá. Aí nós alugamos aquela, aquela sede na Rua Espírito Santo, que ficou ali muito tempo, uma sedezinha pequena, acanhada, mas era muito melhor do que a SME, né. E ali atravessou, talvez, umas quatro ou cinco gestões, sei lá. Depois até que veio para essa casa muito boa, né, bem alojada, bem equipada, etc. Mas esses fatos que eu citei aqui são fatos, assim, mais ou menos genéricos das coisas que aconteceram, né. É claro que existem outros detalhes, mas eu considero esses os principais. É, na verdade, vocês viram pelo discurso, né, lido pela nossa colega de Leopoldina, né, que eu estava ali comentando com o Zé Márcio, que o discurso é muito cheio de ideais, né. Então, eu acho que nós éramos, não deixamos de ser, no certo sentido, um bando de pessoas muito idealistas, né, e dispostas a correr riscos no trabalho em função desses ideais, não, Luiz? Acho que essa era uma coisa importante. mesmo trabalhando, como no caso meu e do Luiz, né, na mesma empresa, que era a Semig, mas a Semig não era exatamente uma mãe, não, né. A gente tinha que ficar esperto lá, correndo o risco de que alguma coisa poderia acontecer com a gente, né. Eu acho que as pessoas que foram agregadas nesse processo foram muito importantes para que a gente conseguisse esse resultado muito bom que o Luiz colocou aí, né. Porque o Onésimo Viana era um... Ele era o seguinte, ele era o símbolo do poder. Quer dizer, ele se dava muito bem com esse pessoal, né, que era da prefeitura, do governo do estado. A gente até entende, mas, na verdade, eu acredito que chegaram para o Onésimo e disseram, Onésimo, melo esse negócio aí. E eu falo, claro, não preciso ter dúvida, não. Porque, na verdade, não é isso? Um bando de comunistas. Um bando de comunistas, né, vamos melar esse negócio todo aí, né. E... E o Onésimo Viana só depois deu posse para nós mesmo, porque não tinha mais jeito. Já tinha a porção de gente olhando, tinha o diretor da Federação Nacional dos Engenheiros, que era uma pessoa, inclusive, de mais idade do que ele, que fez uma visita para ele, dizendo, ó, os meninos aí, você é... É a turma aí, é firme mesmo, né, Luiz? Mas eu queria ressaltar também um aspecto, assim, muito interessante da própria personalidade do Luiz, né. Porque o Luiz, ele participou com a gente e sempre foi uma pessoa de opinião e de ideias, né. Ele sempre colocou o que ele pensava e por isso mesmo que, quando fomos montar a chapa, a gente achou o Luiz a pessoa agregadora e capaz de nos dirigir naquele momento a melhor pessoa. E eu acho importante algumas coisas que o Luiz falava na época, né, que não tem a ver muito com a questão do sindicato, por isso eu vou ser breve, mas eu me lembro que o Luiz não só era um bom contador de caso, ou caos, como ele colocou aqui, quando também ele falava um negócio muito interessante, que ele dizia o seguinte, se você olha bem para a pessoa, toda pessoa você pode atribuir àquela pessoa a figura de um animal. Ou um que tem o nariz muito assim, ou outro que tem o olho. Então, essas coisas também uniram muito a gente, né, quer dizer, nós estávamos ali um bando de idealistas, mas pessoas amigas, com despreendimento, lutando por uma causa, e evidentemente, acho que nós tivemos sucesso. Então, Luiz. Eu queria convidar aqui, para sentar conosco, o Wilson dos Santos Rocha, que também é diretor e veio de Florianópolis para participar desse evento conosco. Obrigado, senhor. Seja bem-vindo, Luiz. Bom, eu vou tomar a liberdade de pular o roteiro aqui, mas a gente vai retomando a medida que for necessária. Eu gostaria, presidente, de ouvir alguma coisa a respeito da crise no mercado de trabalho naquela época. É fato, né, nós fazemos sempre palestras nas faculdades, etc. E fica muito claro para a gente que as pessoas não conseguem perceber como é que era isso na década de 80. Hoje é tudo tão bom, não tem inflação, não tem emprego para todo mundo, quer dizer, as pessoas não conseguem entender mais ou menos o que nós passamos, o que era a década de 80, final da década de 70, década de 80, até um pouco da década de 90 também. Se pudesse falar um pouco para nós a respeito disso. Aqui fala, engenheiro vende pão de queijo para sobreviver, é um lembrete, deve ter se apreciado na sua conversa lá com os jornalistas. Virou suco, engenheiro virou suco, reportagem de jornal, de revista. A questão é a seguinte, se a gente atentar para a economia, a economia de um modo geral, a gente vai ver que a participação do trabalho do engenheiro na economia corresponde a números assim bem aproximados a uns dois terços do PIB brasileiro. O engenheiro está envolvido diretamente nessas coisas. e, portanto, o trabalho do engenheiro está envolvido assim em praticamente todas as atividades. É só a gente pensar um pouco, né? Abrir assim um pouco a mente, a gente vai reparar que o trabalho de um engenheiro nas suas diversas modalidades é uma coisa muito interessante e nós, engenheiros, não temos essa consciência disso. Nós somos voltados muito na nossa formação profissional, infelizmente, é muito assim para o trabalho, o resultado do trabalho de cada um de nós. E a gente não percebe que o trabalho nosso envolve toda a sociedade brasileira, né? Todo o organismo vivo chamado sociedade brasileira. Em todos os aspectos, eles estão envolvidos. Bom, naquela ocasião, havia uma uma decisão governamental de frear a economia por causa do processo inflacionário. E esse freio, né? Esse essa parada forçada na economia gerou desemprego. Desemprego de uma forma assim assustadora. O índice de desemprego geral do país naquela ocasião era da ordem de 12%. A classe trabalhadora tinha 12% de pessoas desempregadas. Mas a gente não sabia como é que era a participação dos engenheiros. Porque nunca tinha havido um levantamento desse tipo de coisa. Um sindicato sozinho tentar fazer esse levantamento era uma coisa quase impraticável. Primeiro que era um trabalho assim de longo prazo trabalho caro envolvendo uma série de parâmetros de pesquisas a gente não tinha estrutura para isso. Estrutura orgânica e estrutura financeira. Mas a Federação Nacional dos Engenheiros que naquela época congregava praticamente todos os sindicatos de engenheiros do país se empenhou nessa batalha. Fez então um trabalho um levantamento ainda que simplificado e conseguiu determinar assim de forma mais ou menos aleatória o índice de desemprego para os engenheiros. esse índice ultrapassava 18%. Ora, se a massa trabalhadora estava com 12, os engenheiros estavam com 18, isso era uma coisa inominável. Vocês estão vendo aí agora, né, desemprego lá na Espanha, na Grécia, 20% é uma situação catastrófica e os engenheiros estavam com 18% segundo esse levantamento para eliminar da FNE. Ora, isso então ensejou uma série de manchetes, né, jornais, revistas, etc. Engenheiro vira suco, engenheiro passou a vender pastel, que era a saída, né, o seito não tinha como realizar a sua atividade profissional, então ele tinha que partir para outra, ele tinha que ser motorista de táxi, né, ele tinha que ser qualquer outra coisa que ele soubesse fazer, ele tivesse condição de fazer. E aí veio uma segunda constatação, é que toda crise econômica, os primeiros a sofrerem com a crise econômica são os engenheiros e são os últimos a saírem da crise. Quando o desemprego começa a baixar, dos engenheiros ainda continuam altos, até que a situação se normalize. Em épocas que a gente atribui aí uns nomes, né, meio estapafúrte, tipo assim, milagre brasileiro, nessas épocas, a gente se esquece das agruras, né, do desemprego, aquele negócio todo, porque passa a haver emprego para todo mundo. Mas a situação não é bem essa não, a situação é o seguinte, é que um país não pode pensar em termos de dois, três, cinco, dez anos, não. Tem que pensar em termos de cinquenta anos para frente, porque o que que acarretou esse tipo de crise? Nós tivemos duas ou três crises aí no período de 1970 até 1990, umas duas ou três crises que gerou graves problemas na engenharia. A primeira delas é desestruturar equipes de engenheiros que trabalhavam na confecção daquilo que é o mais nobre da engenharia, que é o pensar o que fazer, né, é o planejamento das coisas. Nós dizimamos as nossas empresas de consultoria, genuinamente nacionais. A segunda consequência disso é que gerou assim, um temor, né, dos futuros engenheiros, né, dos jovens que estavam entrando na universidade em buscar a carreira da engenharia, que é uma carreira bonita, sem dúvida alguma, né, para aqueles que se interessam, mas nós não temos planejamento nenhum, aí de repente nós estamos descobrindo agora, né, que formar 50 mil engenheiros por ano é insuficiente para o mercado de trabalho. Agora, isso tinha ter sido pensado há 30 anos atrás. Por quê? Porque o país só vai para frente se houver criação de conhecimento. E essa criação de conhecimento se dá principalmente na engenharia através das suas pesquisas tecnológicas, o seu desenvolvimento de produtos, etc. Essa é a parte mais essencial da engenharia, que é aquela engenharia de você simplesmente fazer aquilo que outro já pensou, você está só reproduzindo um trabalho de forma quase que mecânica. Tinha um colega nosso que hoje não apareceu aqui, o Luiz Pereira, Luiz Pereira é um feito muito engraçado, ele é engenheiro civil, e ele falava com a gente que a engenharia civil nada mais é do que empilhar tijolo, não é bem isso, mas a brincadeira era que o engenheiro civil na sua grande totalidade só faz isso mesmo, empilhar tijolo, e não é isso, esse engenheiro civil tem que criar novos processos, mas para criar novos processos ele primeiro precisa ter uma base, um fundamento tecnológico capaz de fazer isso, o Wilson, nosso colega aqui, chegou a trabalhar no centro de tecnologia de Minas Gerais, ele sim fez trabalhos interessantes nessa área de tecnologia, ele e outras pessoas, outros colegas nossos, o trabalho mais nobre, que é o trabalho de pensar e de criar, e não era por questão de idade não, porque o Wilson era um sujeito muito novo, muito mais novo que eu nessa época, né, quantos anos, quanto tempo de formado você tinha nessa época? Seis anos de formado? Pensa bem, um sujeito com seis anos de formado já trabalhava num centro de tecnologia, e certamente produziu coisas interessantes lá, né, ou sozinho ou com a ajuda de outros colegas, quer dizer, isso não é privativo do camarada que tem quarenta anos de profissional, não é isso, não, não é isso, não, E eu acho que nós erramos muito porque hoje, hoje desde épocas passadas, o país não tem planejamento, planejamento nesse sentido, né, de visualizar situações futuras e corrigir desde agora, né, se nós vamos precisar de engenheiro, nós temos que preparar a juventude para formar, né, esses profissionais, se nós vamos desenvolver tecnologia, nós temos que formar esses engenheiros capazes de fazerem isso, desde a sua saída da escola, que a escola não vai ensinar, criar tecnologia, não, a escola vai, vai dar o fundamento básico da, da profissão, né. Gostaria de complementar o Wilson Augusto, ou fazer algum comentário. Ok, vamos lá. Quem sabe a gente pode falar um pouco agora sobre o episódio, pode parecer até, né, vamos dizer, absurdo também para muita gente que está aqui hoje, mas o episódio da prisão do engenheiro Aristide Sérgio Cavalcante no Iraque. Ele que era funcionário da Mendes Júnior, juntamente com mais dois funcionários. foi uma situação que nos pegou assim no contrapé também. É. Porque nós sabíamos, né, que não tinha emprego, mas também não tinha serviço para grandes empresas de engenharia. e a saída dessas grandes empresas, notadamente na área de construção civil, foi o mercado externo, né. As empresas brasileiras detinham tecnologia, tecnologia avançada, né, construção de estradas, túneis, hidrelétricas, etc. Então, no caso da empresa Mendes Júnior, né, ela partiu do mercado árabe, né, mercado iraquiano. Aconteceu uma coisa muito interessante nessa ocasião. O país quebrou. O Brasil quebrou. Não tinha mais condição de comprar petróleo. Ora, sem petróleo como é que ia mover a economia brasileira. Então, houve um casamento de interesses, né, do governo federal, da empresa Mendes Júnior e do governo do Iraque. Eles tinham petróleo, né, então eles trocaram, por assim dizer, o fornecimento do petróleo ao Brasil, que não tinha condição de pagar o cash, o dólar para poder comprar no mercado internacional, o Brasil não tinha. Mas, então faziam uma operação triangular. a Mendes Júnior realizava grandes obras de engenharia, obras avaliadas em bilhões de dólares, dois, três bilhões de dólares, quer dizer, era uma, para aquela época era um dinheiro, um dinheiro enorme, né? e consequentemente o Brasil recebia o petróleo e o governo brasileiro simplesmente tocava a maquininha lá, emitia cruzeiro e pagava a Mendes Júnior aqui no Brasil. Bom, mas acontece que o Iraque resolveu fazer uma guerra, né, contra o Irã. e aí ficou uma situação confusa, né, entre os dois países que eram países vizinhos, fazem fronteira, mas tinham lá suas, suas divergências não só ideológicas, mas também religiosas, né? Aí, por causa dessa guerra entre eles, o país Iraque se fechou mais ainda e criou uma série de restrições para a movimentação de pessoas, para o uso do petróleo, né, o uso inclusive do petróleo já refinado, né, para uso direto. Então, nessa ocasião, a Mendes Júnior não podia parar a obra, porque se ela paralisasse a obra, ela pagaria multa, ela tinha um prazo para executar a obra. E o fornecimento de combustível para o seu maquinário, fundamentalmente óleo diesel, estava bloqueado, eles tinham uma cota, mas aquela cota era insuficiente, era como, eu vou usar um número aqui, apenas por, assim, por informação, pra informação, é, suponhamos que eles gastassem cerca de 100 mil litros de óleo combustível por dia no seu maquinário, o que não é um número tão exagerado assim. E eles só podiam comprar no mercado autorizado cerca de 10 mil, 10 mil litros por dia. Ora, isso significava paralisar as obras, e eles não podiam fazer isso. então, o que que a diretoria da Mendes Júnior fez? Daqui do Brasil, autorizou que se comprasse o petróleo no mercado, no chamado mercado negro. Ó, mas isso é uma atividade ilegal, principalmente num país em guerra, né? E aquilo foi sendo feito. Eu tinha uma pessoa que era um encarregado lá do suprimento de óleo diesel, essa pessoa tinha um contato, né? Com um árabe lá, que vendia pra ele, no mercado negro, preço mais alto, mas, mesmo sendo o preço mais alto, as obras não paravam. Era uma coisa, assim, do conhecimento da própria diretoria da Mendes Júnior. Muito bem. um belo dia o ditador do plantão lá, resolveu que iria fazer uma busca na Mendes Júnior. E o cidadão, né, que era o responsável por fazer a compra, ficou sabendo disso. Aí ele fugiu do Iraque, da noite pro dia ele fugiu do Iraque. fugiu de avião, certo? Ele fugiu de avião, mas só que precisava ter um sujeito lá pra, né, pra responder pela Mendes Júnior. Aí, então, eles chamaram esse pobre coitado desse engenheiro, que não tinha nada a ver com o suprimento de óleo e dísel. É, ele era, ele era uma espécie, assim, de chefe da oficina mecânica. não tinha nada a ver com a coisa, né? É, ele era só o sujeito que, 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 que consertava as máquinas lá, né, que cheviava a oficina do conserto. E falaram com ele, era o seguinte, disseram pra ele a seguinte coisa, olha, você vai ficar nessa função, porque nós precisamos ter uma pessoa aqui pra conversar com o fornecedor, durante, no máximo uma semana, até que venha outra pessoa lá do Brasil pra assumir a responsabilidade dessa área. Só que no dia seguinte, chegou a força policial lá e, quem que é o sujeito responsável pela compra? Não sou eu, mas eu tô no lugar. Não, pegou o sujeito, levou, né, prisão, é, de forma, assim, incomunicável e a gente sabia mais ou menos como é que eram as prisões lá, né? O sujeito era recém-casado, a esposa dele tava esperando o primeiro filho e ela estava lá no Iraque com ele. No final das contas, aquilo criou um drama familiar, porque isso no depoimento dele, dele engenheiro, depois que ele voltou pro Brasil, ele nos contou que eles faziam terrorismo com ele. Ah, sua esposa perdeu o filho. Perdeu a goia nenhuma, depois nasceu o filho, tudo direitinho. A criança nasceu aqui no Brasil. Mas o fato é que aí começou uma campanha contra esse cidadão. ladrão. Olha só, aqui em Minas Gerais, o sujeito foi acusado de ladrão. Pessoas daqui de Minas Gerais acusaram esse tal engenheiro de ladrão. Olha, ele ia comprar 90 mil litros de petróleo no mercado negro, pra quê? Pra ele beber? Era um absurdo um negócio desse, né? Era um negócio assim inacreditável. Mas aí então a gente fez pressões, né? Pelo sindicato. Chegamos a conversar com o chanceler brasileiro, né? O chefe do Itabaraty, o embaixador Azereda da Silveira. Era um pochutinho engordo. Nós fomos no gabinete dele conversar com ele. e falar com ele, olha, não tem cabimento esse negócio, porque o cidadão tá preso de forma incomunicável, sem saber por que que é que ele foi preso, porque ele não foi acusado de coisa nenhuma. E mais, ele não tem assistência consular, que todo país dá, né? Todo país dá, menos o Brasil. Sabe o que que o embaixador brasileiro falou? O embaixador brasileiro era um general. Não, eu não vou visitar ladrão lá na prisão, não. Assim, desse jeito, o embaixador brasileiro, dizendo sobre um brasileiro preso injustamente, né, declarou alto e bom som que não. ia visitar ladrão na prisão. Se ele tinha feito a revolução de 64 para combater os corruptos, para que que ele ia visitar ladrão na prisão num país estrangeiro? Mas não ia mesmo. Então, nós perguntamos para o empreendedor da Silveira, como é que é? Como é que fica essa situação? Ele falava assim, meio dúvida, só pode ficar tranquilo, o embaixador não vai, vai o consul. E foi, realmente foi, o consul foi. Aquela autoridade civil, né, que o chanceler mandava, foi, foi. A segunda pressão que a gente fez foi com relação à própria empresa Mendes Júnior. Nós fomos atrás deles e, olha, que negócio é esse? Vocês têm que dar assistência ao empregado de vocês, olha. Certo ou errado, se ele for bandido, se ele não for bandido, vocês têm que dar assistência a ele. Aí, então, a Mendes Júnior fez a seguinte coisa, uma forma até com o excedente, né, porque até então não tinha feito, não. Conseguiu com que a esposa do rapaz pudesse telefonar do Iraque para cá, porque era um troço caríssimo, duas vezes por semana. O embaixador Rosereto da Silveira conseguiu com que ela fosse visitar o marido na prisão uma vez por mês. A Mendes Júnior contratou um advogado iraquiano para tratar da questão dele, mas só que o julgamento lá era secreto e o advogado de defesa não tinha acesso ao processo. Olha, isso é uma coisa assim, meio kafkiana, né? Como é que você vai defender alguém se ele não conhece o processo? no final das contas aquilo teve tanta movimentação, nesse meio tempo nós recebemos aqui no Sindicato de Engenheiros uma carta do embaixador iraquiano no Brasil dizendo que não, não era bem assim, que a prisão não era daquele jeito e tal, e nós respondemos para ele que o Brasil tinha grandes laços com os árabes uma colônia de árabes aqui enorme, né? Nós não tínhamos nada contra os árabes não, muito menos contra os judeus mas que nós gostaríamos que o processo fosse levado nos termos assim, do direito internacional no final das contas fizeram o julgamento secreto rapidamente o camarada deve ter ficado preso lá um ano e três meses ou coisa que vale fizeram um julgamento secreto condenaram o rapaz ele foi condenado mas simultaneamente ele foi expulso ele deu graças a Deus né? ter sido expulso não queria voltar para o Iraque nunca mais aí trouxeram o rapaz para o Brasil tudo bem né? porque foi um alívio para ele para a família etc para todo mundo né? inclusive para o sindicato porque aquela briga tinha acabado né? graças a Deus a coisa tinha acabado o Luiz não falou uma coisa mas eu vou falar é quando na época que a gente procurou né? o Luiz estava presente nessa reunião eu não estava né? procurou o presidente da Mendes Júnior para conversar ele não foi direto não ele pulou com os dois pés em cima das costelas do Luiz e falou o seguinte ó vocês querem que esse indivíduo fique para sempre lá? ou vocês querem que ele volte? e falou claramente se vocês ficarem fazendo muita movimentação aí nós vamos cruzar os braços claro que a gente não se deixou intimidar continuamos fazendo movimentação né? e acho que evidentemente foi isso que ajudou de alguma maneira ajudou não é? mas a verdade para vocês verem como é que o tom na época era autoritário do tipo assim ou cala a boca ou então pode sobrar para vocês eu vou tentar reproduzir aqui muito rapidamente o que que é que o presidente né? Murilo Mendes falou comigo na presença de outras pessoas ele virou e falou assim você acha que por causa do engenheiro nós vamos abandonar uma obra de 2 bilhões de dólares e mais uma promessa de uma outra obra de 1 bilhão e meio de dólares por causa de um engenheiro foi é é um engenheiro que o senhor tem a obrigação de cuidar porque afinal de contas ele é empregado seu né? é claro que nós não queremos que o senhor perca o contrato de 2 bilhões e o outro de 1 bilhão e meio porque afinal de contas só está dando emprego a engenheiro que no Brasil não tem trabalho queremos isso mas também não queremos que o sujeito fique lá desamparado não que o sujeito é um engenheiro